Vamos lá, ó, a gente vai comer aqui, a Lari tá sendo tampada, opa, e vamos assistir um X-Racing almoçando, você almoça por aí, a gente almoça por aqui, todo mundo almoça junto, e vamos nessa, nunca assisti a série Legion, vamos lá. Um recado rapidinho antes de começar o vídeo, pra você que aparecer aqui... E vamos montar aqui, de vez em quando a gente abre a voz, tá? Senão vai ficar barulho de comer. E a gente tá escrito ali, envie seu vídeo, eu espero seu vídeo aqui, um abraço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mas uma... Nossa... Nossa, mano... Nossa, mano... Que trouxa... Que trouxa... Opa! A chave tá no porta-mala! Não, a chave... Ele tá dirigindo como? Opa! Roubado? Roubado? Não sei... Opa! Fala, família, dando atenção... O que será que é isso? É preguiça? O que que é? Opa! 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 A sorte desse cara! Opa! 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 o Opa! Opa! Por aqui mesmo ou na estrada? Na estrada? Bacana! Mas que perigoso esse cachorro pulado aí, velho! Cachorro é perigoso, mas o cara é pica, porque o cara é cadeirante e fez uma moto. Poxa, que porra foi essa, velho? O cara nem viu, deixa eu voltar. Nem eu vi o que é que foi. Não, ele se passou, tava um cara caído. Um monte de caído. O moleque desistiu da vida? Foi o carro ou foi, irmão? Foi o carro ou foi? Foi o carro? Caiu só? Caiu sozinho ele. Dá pra levantar, meu filho? Dá pra levantar? Nossa Senhora! Ah tá! Chapado, velho! Chapado! Eita porra! Nossa! Nossa! Tem celular aí pra ligar pra alguém aí? Cadê? Galera, não façam isso. Não vai tomar um porra. É foda. Bora! Bora! Levanta, homem! Levanta! Aí vira só um peso pra família, né? Senta aí, senta aí! Perigo da porra, né, velho? Caralho! Vambora, vambora! Caralho! 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 Bebe de boa, velho! Pelo amor de Deus, velho! Bebe de boa! Foi! Eu pensei que foi o carro que tinha batido nele, mas não foi não. Ele caiu sozinho! Alta de polícia, menino! Caraca, moleque! Da hora! Da hora! Oxi! Caraca, moleque! Que? Falou, vai pra trás, porra! Vai te desculpa, velho! Aguarde toda a vida, tem que ficar atrás! Tá, valeu! Ah, é no comboio, entendeu? Não é obrigado a saber? Nossa! Nossa, mano! Filho da puta! Nossa! Nossa, arrebentou ali o bagulho! Quer parar na rua de trás aqui? Parar na rua de trás aqui! O cara foi de boa? Parou? Nossa! Arrebentou o carro inteiro! Amassou só o suporte aqui, ó! Vamos sair da chuva? Nossa! Olha isso! Meu Deus! Mas é encaixa, né? Mas foi inteiro! Amassou um pouquinho aqui! Amassou aqui! O juizinho do carro! Olha, eu só ia do carro mesmo, velho! O carro desmanchou, velho! Caraca, velho! Vai trabalhar, tem jeito Ah, galera, mas pelo menos Que não me deixasse na mão Com uma hora de bateria Às vezes eu ligo a câmera já São três Eita O que o cara fez? O cara bateu atrás Machucou aí, mano? Machucou aí, mano? Não, tá suave É que eu parei no laranja Por causa do radar, mano Aí eu falei, puta, mano Será que foi na hora que eu parei? Porque eu era o primeiro, mano Aí ele parou atrás de mim Ela tava aqui, ó Aí a hora que eu travei aqui O cara pegou e fez isso aqui, ó Deu certo e jogou Puta, mano É, ele ainda tentou frecar Mas a moto fez assim Meu caramba O cara vai pousar no meio da rua Ele viu o helicóptero e tá se divertindo pra caralho O cara foi atrás pra ver o helicóptero pousar. Ele tá tirando a foto. Ele tava passando o helicóptero descer e hoje vai cair, mano. Vão atrás, vão atrás e tá aí, ó. O moleque... Caralho, moleque. O Motocca vista uma discussão entre um grupo de pedestres e ocupantes de um carro. Todo mundo mamado, é óbvio. É, foda, mano. Não sejam otários, gente. Então eles supostamente tentaram o quê? Tentar pegar os objetos que estavam dentro do carro. Meu Deus do céu. Que isso? O cara que era pedestre virou... Do nada virou assaltante. Meu Deus. Meu Deus. O cara que é isso, gente? Que porra é essa? Que porra é essa? Porra, batendo no cara. Tão roubando os bagulhos deles. Mano, agora tá ficando louca. E os moleque rindo, vai tomar no cu se você não usar um arrombado desse, tá ligado? Nossa, mano. Vai tomar no cu, vai trabalhar seu bando devagarzinho do caralho. Porra, trabalhar ninguém quer, né, mano? Se fuder, velho. Bando de arrombado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Desliga Desliga essa porra e sai Desliga essa porra e sai Desliga Meu deus Mano Nossa, ó, soltou a roda Mano, eu se peguei em alguém Ele foi atrás, porque essa vez não tá... Ah tá, parou Nossa Aí é crazy, olha isso O cara tá levando uma moto rebocada Nossa Pelo amor Nossa, velho Meu deus do céu, cara Pelo amor de Deus